Com a chegada do verão, os cães também sentem a temperatura alta. Precisamos pensar desde já dos cuidados que devemos ter no verão sem que eles sofram e evitar algumas doenças. Na realidade, nessa época de verão, dias mais quentes, nós temos muitos problemas de pele, na verdade. Dermatite, dermatite úmida, inclusive causado por ectoparasitas, que são pulgas e carrapatos. Para amenizar os incômodos causados pelo calor excessivo, fique atento a algumas dicas para que nossos cães possam curtir o verão e que a estação seja agradável ao nosso melhor amigo. Na realidade, o banho a gente recomenda sempre que as pessoas dê constantemente, no máximo uma vez por semana, nunca excedendo uma vez na semana, porque a pele do animal não dá tempo dela secar corretamente. Com relação ao passeio, na verdade, o interessante seria que a pessoa evite, assim como a gente, os horários mais quentes do dia, inclusive por causa da desidratação, insolação. Inclusive, muitas pessoas não pensam, mas queimar as almofadinhas, as patinhas dos cães, que são bem sensíveis nas temperaturas altas. E a alimentação? A alimentação, eu acho que é difícil muito a gente sair muito da ração. Então, a gente sempre indica a alimentação à ração. Água, sempre fresca, potável, trocada várias vezes ao dia. Se quiser acrescentar alguns cubos de gelo ao decorrer do dia na água, pode. Algumas literaturas já citam o uso de sorvetes, com pedaços de fruta e gelo, lógico, tudo com muita moderação. O calor realmente judia dos bichinhos, principalmente aquelas raças muito peludas, como husky, siberiano e o Logan. É um chão-chão, que tem todas as regalias da casa, que a dona dá para ele, para amenizar um pouquinho o calor. Água gelada, ventilador o dia inteiro, fica dentro de casa, para ficar um pouco mais à vontade. E ele sofre muito com o calor? Demais. Nossa, o dia inteiro, com a linguinha para fora, transpirando, é demais. Essas raças que são costumeiramente tosadas, nós pedimos que as pessoas acabem tosando ela sempre que possível. Manter o pelo mais baixo, mais tosado. E assim, proteger ela sempre do sol, lugares mais sombreados, com ventilação, nunca deixar o animal preso dentro de carro, mesmo com os vidros abertos. Evitar esse tipo de procedimento.